Tá pensando em comprar um monitor gamer custo-benefício? Que dê pra jogar e fazer seus trabalhos com mais de 60 Hz? E é claro, que caiba no bolso e tenha uma qualidade boa? Então fica até o fim desse vídeo que eu te mostro um pouco mais sobre o T350 da Samsung. Salve gamers, Lutitas aqui e hoje eu tô com um monitor da Samsung que é um monitor custo-benefício hoje em dia. Pra começo de conversa já é um monitor bem atual, com resolução de 1920x1080p ou o famoso Full HD. Proporção de 16x9 o que é meio padrão nos monitores e esse modelo aqui é o de 22 polegadas. E olha, as bordas são bem fininhas, então é muito bom de usar, inclusive deixa a sensação de leveza, sabe? Não incomoda na hora de ficar olhando pro monitor por muito tempo. E como eu disse antes, é um monitor pra você jogar e trabalhar. Isso porque ele já tem o AMD FreeSync, pra evitar aquelas quebras e distorção de imagem enquanto você joga. Tem também o Flicker Free e o iSaver, pra quem fica bastante tempo na frente do PC. E pra você que mexe com imagens ou usa pra trabalhar, sabe que um dos principais motivos é a cor do monitor. Geralmente monitores com preço mais em conta tendem a ter aquelas telas com cores muito lavadas. Nesse caso aqui não, ele conta com uma tela IPS, o que deixa a cor muito fiel e realmente muito forte. Na minha opinião, é um dos melhores painéis que tem pra você que mexe com imagem. Se você joga, também. É uma ótima opção. Até porque fica tudo muito colorido, então, por exemplo, o Fortnite fica lindo demais. Ah, e é claro que esse painel aqui também não distorce a cor, independente do ângulo que você tá olhando. Tem alguns painéis que você dá uma olhadinha de canto, assim, já dá aquela distorcida. Nesse caso, aqui não. E depois que você acabou o seu trabalho, pô, bora jogar um pouquinho, né? Distrair um pouco. E esse monitor já conta com 75 Hz, o que na minha opinião é muito bom e o ideal pros jogos de hoje em dia. E é claro, bem mais fluido do que os 60 Hz. Mas, Lukitas, não vale a pena você comprar um 144 Hz? Sim, galera, até vale a pena. Mas se você levar em consideração os preços estão lá em cima e o 75 Hz eu acho que já é o ideal. Porque a maioria dos PCs hoje em dia acompanha ele de boa com o 75 Hz. Chegando agora na construção do monitor, ele é realmente bem compacto, tem um design muito legal. Inclusive, é um pouco mais voltado pro mundo gamer. Mas, ainda assim, tem uma estética pra você deixar no seu setup e ele combar perfeitamente com quase tudo. Se não, tudo. Bom, ele não tem muitas regulagens a não ser a regulagem de angulação que vai até 178 graus. Mas, você pode colocar aí um suporte VESA, já que ele tem aí um suporte de 100%. Se você gosta de colocar o seu monitor pra lá, pra cá, virar de um lado pro outro, coloca esse braço aí articulado porque vai ajudar muito na mobilidade do seu monitor. Bom, aqui na parte das conexões a gente tem o HDMI e o VGA. E também uma entrada de energia, já que ele tem uma fonte externa. Inclusive, a fonte externa e o HDMI já estão inclusos na caixa desse gabinete. E já são os cabos que você precisa pra ele funcionar com 75 Hz sem nenhum problema. Infelizmente, ele não tem nenhuma caixa de som embutida, nem um P3 pra você colocar o seu headset ou uma caixinha de som externa. Então, se você tá pensando em colocar no console, pode ser um pequeno problema pra você. Ah, e uma última coisa que eu gostei muito desse monitor aqui é que ele tem um menu de joystick. Então, aqui atrás tem um joystickzinho e tem todas as configurações do menu, inclusive Game Mode, que você pode mudar em vários modos. Sinceramente, isso é muito bom, até porque é diferente daqueles botõezinhos que são chatos de apertar. Aqui é um joystick muito e mais muito fácil de utilizar. Pontos negativos e pontos positivos. Vou começar pelos pontos negativos. Ele não tem muitas regulagens, o que pra muita gente pode ser um incômodo. Mas, como eu disse, você colocando o braço já resolve isso. O outro ponto é que ele tem 5ms do G2G, ou seja, não é um monitor focado pra quem joga profissionalmente. Mas é mais pra quem curte um casual, usar pra trabalho, porque, sinceramente, você não vai perceber essa diferença jogando casualmente, sabe? E até mesmo se você colocar o de 1ms, é bem difícil você perceber essa diferença, a não ser que você coloque uma câmera lenta ou você seja realmente um profissional no game. Resumindo, cara, se você só for jogar e usar pra fazer trabalho, tá de bom tamanho. Até porque o gosto dele é bem pouco, então eu acho que tá valendo a pena. E como o painel dele é o IPS, não tem problema de Black Smear. Já nos pontos positivos, ele conta com bastante tecnologia. Então tem FreeSync, é o IPS, tem o Flicker Free, tem o iSaver, inclusive o Game Mode, que você pode mudar aí a configuração do monitor de acordo com o jogo que você quer. Várias tecnologias e também o G75Hz, o que é diferente de vários outros monitores do mesmo padrão e preço, que são 60Hz. E pra finalizar, você levaria esse monitor? Bom, deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, mas a minha opinião é que sim, eu levaria esse monitor, até porque se você for olhar em conta os preços que eles estão hoje em dia, estão valendo muito a pena sim. Pô, é um monitor bem completinho, tem várias tecnologias como eu mostrei pra vocês. E sério galera, eu realmente gostei muito desse monitor, ele realmente me encantou, tanto pelo seu design quanto pela sua qualidade e o preço, é claro. Aliás, ele também está disponível em três versões, a de 22 polegadas, 24 polegadas e 27 polegadas, sendo a única diferença entre elas, o tamanho do painel. É isso rapaziada, espero que vocês tenham curtido, vou ficando por aqui, até a próxima e falou!